Olá, esse é o canal Cozinha Típica e a receita de hoje é muito saborosa, uma receita ideal para o sabadão, é arroz ao forno. Vamos aos ingredientes? Mas antes de começarmos, eu peço para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem aquele like que ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Meu muito obrigado por isso. Agora sim, vamos aos ingredientes. Duas xícaras de arroz, aqui eu estou utilizando o arroz parvorizado, lembrando que a minha xícara é daquela padrãozinha, tá? Uma cebola, um tomate, uma cenoura, uma colher de sopa de alho já ralado, tá? Aqui eu tenho 150 gramas aproximadamente de linguiça calabresa picada em cubinhos. Aqui eu tenho 480 gramas de bacon, tá? Eu não estarei utilizando todo esse bacon, apenas a metade, mais ou menos umas 200 a 250 gramas, tá? Já piquei porque daí eu já aproveito para outras receitas, tá? Aqui, meia lata de milho quero, um pote de 180 gramas de requeijão, sal a gosto, aquela pimentinha da Jamaica, que não pode faltar. Aqui eu estarei utilizando, a princípio, meio sacheta de molho pronto. 200 gramas de queijo mozzarella ralado, queijo parmesão e para finalizar, duas pitadinhas de orégano. Lembrando que todos os itens estarão logo abaixo aqui na descrição do vídeo para você consultar futuramente. Ah, e também, se você quer uma receita de arroz bem completinha também, um arroz diferente, temos também aqui no canal o arroz biru biru, uma receita bem bacana, que vale a pena fazer e todos irão gostar bastante. Então, dá uma olhadinha no card aqui em cima, é o arroz biru biru, dá uma olhadinha depois desse vídeo aí, beleza? E para iniciar, nós vamos começar cozinhando o arroz aqui numa panela separado. Para quem não tem muita experiência de como fazer um arroz, bora lá então. E para fazer aquele arrozinho aqui, show de bola né pessoal, não tem segredo aqui ó, vamos utilizar fogo médio, panelinha já esquentando. Vamos colocar aqui um fiozinho de azeite. Podemos dar aqui uma breve refogada aqui no alho, é mais ou menos uma colherzinha de alho, tá? Dá uma fritadinha aqui no alho. Lembrando sempre que o alho doura bem rapidinho, então fica de olho, fica atento nesse momento aqui para ele não queimar, tá? E com o alho ficando do jeitinho que a gente gosta, podemos adicionar aqui o arroz. Duas xícaras. E refogo o arroz junto com o alho agora, tá? E com o arroz já bem incorporado ao sabor do alho, podemos adicionar a água, tá? Nesse caso eu já estarei utilizando a água supervida. A medida de água pessoal, é um dedo, um dedo e meio acima do nível do arroz ali, tá? Então mexe bem. E agora também podemos colocar o sal. Já está fervendo, né? Então você coloca aqui ó, meia tampa. Deixa meia tampa aqui e deixa ele evaporar agora toda a água. Legal, enquanto o arroz não é cozinha, eu vou preparando aqui os demais itens. E olha só que bacana, cenurinha do tipo, né? Olha só, show de bola, hein? Vem dar uma olhadinha de vez em quando e dá uma mexida aqui para ver se está tudo certinho, ó. Dá uma boa mexidinha, né? Tranquilo, cuida para o alho, não ficar nem um pouquinho aqui na parede do lateral da panela. E é isso aí, não tem muito segredo, né, pessoal? Vamos esperar secar essa água aí. E olha só o arroz ficando já sequinho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um pouquinho de água no fundo ainda. Deixa eu provar se está de acordo com o que a gente gosta, né? Deixa eu ver. Está show de bola, pessoal. Deixa eu dar mais uma mexidinha. E com o arroz prontinho, vamos desligar e aguardar ele esfriar um pouquinho. Nesse momento, com o arroz já prontinho lá, esfriando na temperatura ambiente, eu já preparei aqui os demais itens. Dá uma olhadinha só nessa cenoura aqui, que eu utilizei ali no mini processador. Olha só. Show de bola, né? E agora vamos para a frigideira. Vamos lá, voltar para o fogão. Vamos lá. Vamos colocar aqui a frigideira para esquentar. Bem quente, podemos colocar o bacon para fritar. E nesse momento, com o bacon bem fritinho, podemos reservá-lo. Na mesma frigideira, podemos fritar aqui a calabresa. Com a calabresa bem frita, podemos colocar a cebola. Meia colherzinha de alho. E o tomate. E eu posso adicionar a cenoura também. Como eu acho que eu tenho muita cenoura aqui, eu vou colocar só a metade aqui da cambuca, tá? Aproveitar para dar aquela experimentadinha, para ver como é que está de sal. Uma pitadinha de sal, de leve, para dar aquela realçada no sabor. Lembrando que eu estou usando o bacon, né? Que é bem salgadinho. E agora sim, com o refogado no esquema, podemos adicionar os demais itens. Vamos colocar aqui o bacon. Mais ou menos, aqui é a metade que eu fritei, né? Mistura bem. Aqui o milho. Eu já drenei também, né? Metadezinha. E o arroz. E vamos misturar bem. E também o requeijão. Pimentinha da jamaica. E por último, e não menos importante, meio sachê daquele molho pronto. E com a mistura bem homogênea, bem misturadinha, podemos colocar em uma travessa. Antes disso, pode aquecer o seu forno por 10 minutos, a 180 graus, tá? Coloca já aquecer lá. E agora, para finalizar, podemos colocar o queijo ralado. E agora, para finalizar, podemos colocar o queijo ralado. E um pouquinho de queijo parmesão ralado. E olha só, pessoal, que bacana! O prato quase prontinho já, né? Então é o seguinte, ó. Coloquei meu forno pré-aquecer. E agora vamos deixar lá o forno a 180 graus por 10 minutos. Fica atento, porque a questão agora é o seguinte. Somente aqui, ó, derreteu o queijo por cima, e aí já está valendo. Beleza? Bora lá! E olha só, pessoal, nossa travessa de arroz ao forno. Que show de bola, hein? Ficou muito boa mesmo. Esse oréguino por cima que a gente coloca, dá um cheirinho bem gostoso, né? Então vamos já mais de pertinho aqui. E como sempre eu digo, chegou aquele momento mais especial, né? O momento de experimentar. Vamos lá? Então é isso, pessoal. Arroz ao forno. Mais uma receita aqui no canal que todos irão gostar bastante. Vale a pena fazer aí na sua casa. Meu muito obrigado para quem chegou até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E deixe aquele like que ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Meu muito obrigado por isso. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Muito bom.